E olha, faltam mais de três semanas para o carnaval, mas mesmo antes da folia, as cidades que terão festas este ano já estão a todo vapor. Os setores de comércio e serviços estão otimistas. Nossa região é conhecida por seus carnavais. Várias cidades têm tradição na folia e atraem turistas de todo canto do país, o que também movimenta a economia local. Em Potirendaba, os comerciantes estão otimistas. De acordo com a Associação Comercial e Industrial da cidade, a expectativa é de um aumento de 30% nas vendas em todos os ramos de atividades. Por ser feriado, tem muita gente de fora que vem passar o carnaval aqui. Tem casas, tem chacras que o pessoal aluga para essa época. Então, movimenta todos os setores. Nesta loja de calçados, os estoques foram reabastecidos para dar conta da demanda, já que 80 mil pessoas devem passar pela cidade durante os quatro dias de festa. Qualquer evento ou data comemorativa ao longo do ano que impacta de forma positiva o comércio, é sempre muito bem-vindo. E o carnaval não é diferente. Em Ibirá, não é diferente. Grupos baianos devem arrastar multidões para a pequena cidade, que tem pouco mais de 11 mil habitantes. E para aqueles que buscam um pouco de sossego, é bom se apressar. Os hotéis fazenda estão tendo bastante procura. Neste, a ocupação já passa dos 60%. É bem provável que em mais alguns dias as acomodações estejam todas esgotadas. A expectativa é que vai superar a do ano passado em muito, sabe? Então, a expectativa é muito boa para esse ano de 2017. E o carnaval, além da alegria, parece estar trazendo com ele também uma importante movimentação da economia. Quem sabe consiga espantar de vez qualquer fantasma da crise. Eu acredito que deve lentamente ter uma retomada.